Atenção você de Oswaldo Cruz e região, um recado importante, não compre nada em móveis e colchões agora, porque vem aí a 12ª edição da Mega Real, aqui da Lojas Real Móveis e Colchões de Oswaldo Cruz. Não perca, tem produtos com até 50% de desconto. Mega Real. Vem para a Lojas Real Móveis e Colchões, mobile toda a sua casa, corre pra cá. Mega Real. Lojas Real Móveis e Colchões, essa você conhece e confia, tá no coração da cidade. Obrigado.